Fala galera, você está no Gameplay RJ, o canal da porrada, galera, quem fala com vocês é o David Jones E galera, hoje, recordar e viver, tá certo? E estamos aqui com o Mortal Kombat Arcade Collection, esse aqui é do Play 3, tá certo? Eu vou fazer uma parada antes do Mortal Kombat 9, alguns de vocês me recomendaram fazer tipo um aquecimento Então eu vou tentar jogar pelo menos uma vez, né, todo dia aí, até o dia do lançamento Faltam duas semanas, né, pro sensacional Mortal Kombat, isso Vamos jogar aqui o Mortal Kombat 1, jogar o Mortal Kombat 1, 2, 3, até o Mortal Kombat 9 Eu vou ter que baixar uns emuladores aqui, mas eu dou um jeito e me viro, tá certo? Então estamos aqui, ó, Midway, era Midway que publicava o jogo, lembra disso? É, galera E estamos aqui no primeiro lugar, caralho ali, em primeiro lugar Esse aqui é o Mortal Kombat 1, galera, onde tudo começou no Mortal Kombat, tá certo? E é um... é um jogo extremamente difícil, extremamente diferenciado Os personagens, moleque, tipo, esse pessoal era tipo os produtores da série, tá ligado? Que eram os personagens, foi o primeiro jogo que teve motion capture da história E esse jogo era pra ser baseado no Johnny Cage, era pra ser baseado, né, no personagem dele E era o Van Damme, só que o Van Damme não pôde fazer o personagem, ele não pôde fazer o Johnny Cage E, né, botaram o Johnny Cage em vez de Van Damme E tanto que tem o Bruce Lee, né, que é o Liu Kang Ih, acabou, acabou vindo aqui no... no... Liu Kang mesmo O jogo tem diversas coisas esquisitas, mas a gente vai jogar... Esse é legal, round one fight, caraca, olha isso E, 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 olha só, se você reparar, tem várias paradas, né Tem várias paradas do Mortal Kombat 1 aqui Mortal Kombat 9 aqui, porque Mortal Kombat 9 é praticamente uma homenagem Aos Mortal Kombat antigos Caramba, como é que eu... ai, caramba O golpe não é igual era antigamente? Não tem dificuldade não Ai, cacete Toma, na cara Porra o combo Não tem golpe não, Liu Kang, caraca Ai, derrotei Caraca, eu lembro de jogar... esse aqui é o primeiro jogo que eu joguei na minha vida, galera No Master System, lá no... desculpa, não tem start, não dá pra fazer nada Ah, dá Move list, vamos ver Ah, Fireball 2 pra frente, quadrado Tá, e tem o Fatality ali Eu tenho que me ligar no Fatality, né, na hora de mandar Que é frente, baixo, trás, cima Frente, baixo, é tipo... tá, eu já entendi É só fazer frente, baixo, trás, cima, não precisa fazer mais nada Ah, aqui Caraca Eles não tinham golpe nenhum, vocês viram ali? Oh! Vem Johnny Cage, vem Na cara Caraca, dá uns gritos muito bizarro Cara, esse jogo aqui pra época era muito... era muito diferenciado, cara Eu lembro de jogar esse aqui no Master System, vamos lá Ah, não deu E tipo assim, você tinha tipo 3 segundos pra fazer o Fatality aqui, tá? Detalhe, você tinha quase nada de tempo Você viu o tempo que eu demorei ali, eu fiz nada Como é que botamos defesa nesse jogo? Olha o de trás, tá Olha o combo, olha o combo Atirador pra cacete isso aqui, toma Qual é, Kaynon? Olha, Kaynon Ele é Kaynon desde o primeiro Mortal Kombat, cara Loucura, né? Joga as facas ou eu jogo Fireball, irmão Tem brincadeira com o Liu Kang não, rapaz Aqui o bagulho é doido Toma a agir Deixa eu agarrar também, né? Que é o frente e pega, né? Caraca Tô tentando ver... ai! Tô tentando ver aqui o que os combos... o que que... Ai, 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 tomei Não sei se tinha agarrão no Mortal 1 Mortal 2, o Mortal 3 já foi... era bem mais elaborado Já combos, cacete Tipo, vamos tratar o Mortal... nossa, amor Correr, sai Eu quero testar o boneco aqui Ai Boneco, olha isso Isso aqui é combo, hein Aí, ó, Fatality Eu não sei se vocês estão ligados nisso aí Esse Fatality é, na verdade O... o X-Ray do Liu Kang no Mortal 9 Irado como eles fizeram as adaptações Olha o Raiden aí Olha lá atrás As tátuas de todos eles Caraca Ah, qual é, Raiden? Tá pouco apelão, hein? Ai Raiden Raiden Olha, o Liu Kang era muito tosco, né, amor? Vocês reclamam dele hoje Antigamente era muito pior O Sub-Zero e o Scorpion já irá desde sempre, hein? Nossa, arrebentei a cara do Raiden Ah, mas assim, cara Eu dificilmente vou conseguir zerar Porque isso aqui é muito difícil De primeiro, assim, eu dificilmente vou conseguir zerar Você não tem noção de como que o... De como que o Shang Tsung e o Goro são apelões Vocês não estão ligados Toma Calma Calma Não Quem defende aí? Não Pô, me fudeu Pô, podia mandar um Fatalist pelo menos pra gente ver outro Fatalist antigo em Raiden Não, vamos lá Eu quero Vamos lá Bota o Scorpion 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 tem a corrente e tem o que mais? Deixa eu ver aqui os golpes dele Ah, Spear e o Teleporte Tá, só tinha isso Fatalist, seguro R2 Cima, cima Mole Que isso, que isso, que isso? Calma, os botões deram um bug no meio aqui Que isso? O Teleporte não foi pra lugar nenhum Que loucura O Raiden tá me surrando, cara Qual é o Scorpion? Quer se vir de onde que vinha a corrente? Vinha do além a corrente Cara, eu não tô entendendo isso aí, cara Eu tô mandando um Teleporte O Scorpion tá... Ah, cara O Raiden tá me espancando Ah, agora foi Olha lá, o Raiden não para de bater, cara Que loucura Tu viu isso? Ai, deu fatal Não, vamos do Scorpion de novo Eu tive nem chance Não Nossa Botei sem querer o Liu Kang de novo Olha o Shang Tsung lá atrás Daquela fase que tem no Mortal 9 também Vou apelar mesmo Vou apelar mesmo Tô nem aí Toma, não tem o dente, Raiden Não tem o dente Sai Lu Kang Lu Kang Lu Kang Lu Kang Lu Kang Toma Caramba, pra acertar a voadora É um parto nesse jogo aqui Vou te falar Já era, Raiden Já era, já era Ah, não saiu Lu Kang Lu Kang Lu Kang Lu Kang Olha o Shang Tsung Bateu uma bomba lá Olha o teste armagem Tem que fazer o que? Tem que apertar Vai Vai Ué, o que eu tenho que fazer? Ué Era pra fazer o que? Deslike Não entendi Tá pra dar no ar isso aqui? Não E a hora que eu tiver um Endure ali Que tem que lutar contra dois Ao mesmo tempo Ai Lu Kang Lu Kang Wins Pô, escopo tá dando não, hein Calma, foda quando toma esses combos aí Escombo, entre aspas, né Eu agora Isso foi o combo, cara Ah, coé, escorpion Caraca, é muito sinistro Esses combos aí, cara Eu quero que eu soco a vida inteira Nossa Pô Os personagens eram muito ruins Meu Deus do céu Caraca, ele tá prevendo tudo que eu tô fazendo, cara E isso, toma Ai Ai Ai, não Ui Ah Yeah Ai, Fatate de novo Lu Kang Wins Lu Kang Wins Vários Fatate, ó Sub-zero de novo Eu luta contra todo mundo, né Do jogo inteiro Iceball Ai, cuidado aí Nada de me congelar, sub-zero Ah, como é que dá o garrão? Eu não sei Agora você tem que chegar perto e apertar alguma coisa Algum Pra frente, alguma coisa Negócio desse Cara, mas pra um jogo de O que? 20 anos atrás isso aqui? Não é isso? Teus 20 anos isso aqui? Tá bom demais Você quer saber, hein Caraca Fogo na boca O que é isso? Caraca, ele me agarrou no ar Ai, congelei Ah, sub-zero Tomei Ah Toma Oh yeah Moleque, Fatate é a best que eu tô lançando aqui com o Lu Kang, hein Fatate meio bunda, né Meio tosco, né Não machuca ninguém esse Fatate aí, mas A Sônia Caraca Nossa Quanto tira isso aí, meu Deus Que isso, cara Com o boneco no chão Esse troço da Sônia Pega Que loucura Tá aparecendo a Xuxa Essa Sônia aí Ah, mano Que roupa ridícula Quem fez isso, cara? Quem fez essa roupa pra Sônia? Ah Toma, na boca Vem Tomei Cara, moral Quem que fez isso? Quem que fez essa Sônia? Me explica Dá o sub-zero aqui Esse endurance aí já é brabo demais Deixa eu ver como é que é É Movilístico Cadê? Freeze com X Slide Nossa Traz X Bola R2 Meu Deus Pô, dá bug Ai Toma Congela isso Toma Tomei Ai Ah Caraca É muito esquisito de jogar, sabe? Porque a jogabilidade é toda tosca Porque o jogo é velho e a beça, né, galera Ai Qual é, Sônia? Esse é vacilona Não tem dash, tá ligado? Eu queria ir pra frente com mais velocidade Mas não tem dash Olha lá Dei dois toques pra frente Toma 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 Ah, cara Nossa, de novo Os caras me dão fatal de a beça aqui, hein Vamos de novo Vamos de novo Trocar então Vou botar o Johnny Cage Johnny Cage Johnny Cage Caraca Ai, na moral Eu lembro muito disso aqui Quando eu era moleque, cara Vamos lá Trás frente X Trás frente Bola R2 e X Tá Baixado aqui Que vaneiro É, ele abaixa Mas não faz nada Caraca Tirar muito Esse negócio aí Toma Toma Toma, Sônia Cá, sai Ah Não acertou Shadow Kick Cara Essa Sônia aí Tá brava demais Mas eu lembro A Sônia sempre foi brava Continua brava, na verdade Toma Batonave Ela ainda é muito boa Toma Nossa Cara dela Toma Vamos lá Johnny Vão Dami Johnny Cage Win Johnny Cage Wells A boca Esse Green Bolt É bom Caraca Voadora Do Johnny Cage Que esquisita, cara Essa aí Não É a voadora Com Yeah É, filho de chão Cadê, calma aí Cadê o Fatale Três Um, dois, três quadrados Na verdade Um, dois Tá Vamos lá Ah, não foi Flawless victory Cara, tem que fazer o que, cara Tem que fazer o que, tem que fazer o que O que eu tenho que fazer Eu não entendi Eu tenho que apertar E aí acontece o que Eu não entendi Deslike Ai, eu encontro o meu clone O design do clone É tipo o mesmo boneco Só que escuro Ai Nossa, que surra Ai Johnny Cage Win Johnny Cage A voz do cara Era sensacional Desde sempre Como é que agarra, cara Eu queria saber Toma Pô, essa voadora dele é boa demais Sai Ah, não Ah, não Tá Vamos trocar Então, pegar mais algum boneco Aqui, pegar o Raiden Que eu não usei ainda Tem o Kano também Mas Kano Kano é dislike Eu não gosto muito do Kano não Deixa eu pegar o Raiden Raiden Me romete Contra ele mesmo Tem a biromania Na biromania do Ah, tem o teleporte Light e em torpedo Ai Vamos Tô rodando esse Raiden aqui Eu fui Casa Caraca Olha, tem o teleporte também Ah, cara Deita ali a porta Olha lá Vaneiro Toma Ah Caraca Que chute na boca Que eu tomei aqui Vou te falar Toma Ah, errei Ah E olha lá Que que houve ali Abre o Toma Qual o fatalismo do Raiden Ah Frente Trás 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 Quadrado Vamos lá Ah Ah Não deu Tem que ver o fatalismo Antes Porque quando eu saio da tela do fatalismo Ali do movie list Ele buga E não deixa eu fazer comando Por tipo um segundo Aí eu já perco o fatalismo Ai Magia Vamos lá Vamos lá Moleque Muito roubado esse ataque Olha a distância que ele vai Tipo, é totalmente safe Até aqui nessa época Eu já era safe Ai Hum Essa bola tia do Keanu Me pegou desprevenido Vou falar a verdade pra vocês E agora Agora é só o Keanu Ou é Ih, já é contra dois Ai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu tô no Keanu Ai Tomei Caraca É muito roubada Essa paradinha Ai Cara Agora o Johnny Cage Meu Deus Isso é impossível Ah Tem que apelar muito Pra ganhar Desses caras aqui Cara Ganhar de dois Eu vou ter dificuldade De ganhar de um Olha lá Johnny Cage Wins Vamos jogar com a sonha Então Cara Raiden Kano Caraca Vamos ver aqui Uma coisa Ah Ring Toss Frente Como é? X Não X traz X Nossa Os golpes da são complexos Ah 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 meu irmão Vou ganhar uma porrada Minha Vou ver Até Sai Não Ah Tá Mas e aí O que eu faço Com o Raiden Aqui Ai Moleque É muito difícil Isso aqui Cara Eu falava pra vocês Meu Deus do céu Ah Eu provavelmente Não vou zerar não Cara Eu vou ficar aqui um século Eu vou tentar jogar Team Zero E tal Caraca Olha isso Cara Vai pergir né Eles preveem É muito sinistro Cara Todas as vezes Cara Era fatal de fase Todas as vezes Aqui Não sub zero Sub Zero Mas se bem que o personagem Que eu acho que eu mais gostei Foi o Johnny Cage Tentar macetar Não tem outro jeito Ai Ah Fala sério Sai 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 Toma Ai Toma Foi Congela Isso Vamos lá Tem que macetar Se não tem jeito Ah Cara O Raiden O Raiden Tá foda Ah Foi por pouco Caralho A vida do Raiden Quase que deu Muito difícil Cara Contra a Dogotron Já é brabo Foi Agora eu tô com bastante vida Pô É mais fácil fazer isso aqui Se acertar o congelamento Mané É melhor Ah Aqui ó Ó Ó Se acertar o congelamento Melhor fazer isso aqui Do que dar gancho Foi Oh yeah Caraca hein Mas é isso aí Congela Porrada Ah Cara Olha isso O cara prevê É muito ladrão Tem vergonha de ser ladrão assim não Quem não Caraca Ah Agora já era Nossa Nem deu pra brincar Bom Vou tentar mais uma vez aqui Nossa Já foram 23 minutos Que loucura Vou jogar mais uma vez De Scorpion Se eu falhar Eu vou terminar o vídeo aqui Galera Porque tá muito brabo Meu Deus Já tomou o tempão Tentando tá aqui Ó o Gorosler Gorosler Ou desculpa Não cara Era pra dar o Fazer isso aqui mesmo Boa Scorpion Fatality Fatality não Caramba Já era horrível Esse golpe A corrente já era ruim Desde sempre Tipo lenta E aberta E tal Ah Ah cara Que isso Ah Raiden Para de apelar Ah Raiden Feio é isso aí Não sai Não cara Peguei Não Quase que eu ganhei a primeira Cara Olha a vida do Raiden ali Pô Muito difícil Meu Deus Não tenho vergonha De fazer isso tão difícil Não cara Difícil é o nível impossível Ah Não Não cara Não Fica socando pra sempre Cara Não dá pra fazer nada Olha isso Ah Dislike Galera Galera Olha só Por um motivo de força maior Entendeu Eu vou ouvir o Zabra G Esse foi o Mortal Kombat 1 Galera Pra quem não lembrava Joguei aí embaixo Se vocês já tinham jogado Se vocês lembram Se vocês não lembram Não Não Vamos Vamos mais uma Vamos mais uma Johnny Cage aqui Pra eu tentar Fazer alguma coisa aqui Diferenciada com o Johnny Cage Vamos lá Vambora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Calma Caraca Tá Foi um Agora o Raiden Apelou o Master Sai Toma Ah cara Esse golpe é muito roubado Raiden Não tem vergonha não Olha o Raiden Muito roubado Meu Deus do céu Muito difícil Cara Ai Vamos lá Como é que eu saio disso? Vamos lá Vamos lá Toma Na boca Na cara Isso Vamos lá Vamos lá Johnny Vamos lá Johnny Cara difícil pra cacete Mas não louco Boa Que ainda? Boa Entrou uma porrada aqui Vamos lá Vem Vem Toma Raiden agora Apelou o Master Sai Toma Não Isso Toma Boa Ai Oh E é não Quero nem saber Toma Toma Tu vai lá na cara Caraca Ganhei Não acredito Então vou continuar Quer dizer Eu não creio muito Na minha vitória Contra isso aqui não Mas sei lá Vai que Que isso Cara Tomei dois Eu tinha Vem Chega mais perto Do Kang Chega mais perto Do Kang Ah Olha eu tinha Futs desde essa época Que maneiro Ah me agarrou Que filha da mãe Foi difícil Nossa Foi quase possível Ganhar do Raiden Do Kano Vai ser Mais difícil Sai no lugar Disse aqui Pô defende tudo Toma Na cara No queixo No queixo Ah para Porra Pelou um pouco Sub-Kang aí Vou te falar Bom galera Então vou finalizar por aqui Foi lembrando Mortal Kombat Vocês querem ver os outros Mortal Kombat 2, 3, 4 Deception Apocalipse Marmagedon Deadly Alive Se vocês quiserem Comenta Aqui embaixo Tá bom galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esquece de se inscrever São 7 vídeos ou mais Todo dia Clica no gostei Adicione no vídeo favorito Se você gostou Muito obrigado Todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu